A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro. Aqui mais uma vez conosco, o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Votos muita paz a todos. E ali na técnica, o nosso querido Heber. Amigo ouvinte e internauta, nós vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 15, Os Milagres de Jesus, da obra Gênese. E hoje no subtítulo Multiplicação dos Pães, item 48. Mais uma vez aqui, o Allan Kardec, Alexandre, ele não traz a passagem bíblica, né? Em que ocorreu essa multiplicação dos pães. Diferentemente dos itens anteriores, que ele vem transcrevendo a passagem evangélica. E aí quando ele fala da transformação da água em vinho, ele não traz, né? E agora, mais uma vez, ele não reproduz a passagem evangélica. Essa passagem está, nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. E a multidão estava reunida, né? A margem do rio Tiberíades. E ouvindo ali a pregação e continuavam a seguir Jesus. Então Jesus subiu o monte, sentou-se com os seus discípulos. Jesus pergunta a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, narra o evangelista, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita gente. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos, com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo, sabendo que Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então nessa passagem aqui, Alexandre, fica clara que houve uma multiplicação. Eles deixam claro, narram com rigores de detalhes, como se deu os diálogos. Então por isso que eu até preferi que nós fizéssemos a leitura, para a gente poder acompanhar bem os comentários de Kardec. Então a história é essa, havia uma multidão que estava seguindo Jesus, cerca de cinco mil homens, como eles narram, e estavam com fome. E Jesus mesmo que começa o assunto, né? Ué, como é que tem dinheiro para comprar pão para todo mundo? E ele fala assim, ó, não tem. E o próprio João diz, ó, ele já sabia, ele provocou, mas ele já sabia o que ele ia fazer. E aí eles recolhem cinco pães e dois peixes e multiplicam para aquela multidão de pessoas. Kardec, ele coloca aqui para a gente o seguinte, no item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores. Ao mesmo tempo em que alimenta o escárnio dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de procurar conhecer o seu sentido alegórico. Este episódio não passa para eles enquanto poeril, mas a maioria das pessoas sérias tem visto nessa narrativa, ainda que sob uma forma diferente da comum, uma parábola, comparando o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo. Então Kardec, ele traz uma via de observação aqui, que isso na verdade é uma parábola e é um sentido figurado. É o pão da alma, né? O alimento da alma. Então ele diz que isso é uma parábola, abre essa possibilidade, né? Traz como uma hipótese. Uma hipótese de ser... Assim como a da água e do vinho, por isso que ele não botou a fundamentação, a referência bíblica, justamente para não poder assentar ali de que foi um fato. Foi um fato que realmente ocorreu, que a gente realmente não sabe, né? Pode-se, porém, perceber nela, mais que uma simples alegoria, admitir que um determinado ponto de vista é a realidade de um efeito material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação do espírito, ou a atenção muito concentrada em uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam Jesus eram pessoas ávidas por ouvi-lo. Assim, não há nada de espantoso em que, fascinadas pela sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre essas criaturas, tenham sentido a necessidade material de comer. Então vejam o que ele traz aqui, né? Uma outra hipótese. Que Jesus, ao falar, então a primeira hipótese era uma parábola, o pão e o peixe eram, na verdade, a evangelização e alimentou a alma, o alimento da alma. O evangelho como alimento da alma, o espírito saciou cinco mil homens ali. A segunda hipótese é que ele, ao falar, fez com que as pessoas se concentrassem não na comida, mas naquilo que ele estava falando, até porque ele tinha um poder magnético realmente que atraía a atenção daquelas pessoas. Então eu estou prestando atenção em alguma coisa, esqueci do estômago. A minha boca não vai mais ter aquela necessidade de alimentação, meu corpo. E aí Kardec continua. Jesus, que previa esse resultado, pôde então tranquilizar seus discípulos, dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual, e admitindo que eles houvessem realmente trazido alguns pães, que esses pães seriam suficientes para matar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, ele dava aos discípulos uma lição. Dá-lhes vós mesmos de comer. Desse modo, ensinava que eles também poderiam alimentar por meio da palavra. Então Kardec, ele está dando uma hipótese aqui, segundo ele, mais razoável, de que essa alimentação se deu pela palavra. E nós temos aqui muitos pontos que podemos destacar e refletir. Vamos aqui, André, vou te convidar para conversarmos sobre a primeira hipótese. A questão de ordem espiritual. Vejamos. Jesus é quem teria feito a proposta para se trabalhar a problemática. Vem cá, tem muita gente aqui. Tem comida para todo mundo? Vem cá, tem dinheiro aí para comprar comida para todo mundo aí? E aí observa que essa necessidade coletiva, no sentido figurado aqui, do relato, era a fome. E nós temos uma... Se compararmos ou traduzirmos essa pequena multidão, essa turba para a humanidade, nós somos, estamos famintos, né? De pão espiritual. Então, Jesus chama um pequeno grupo e pergunta assim, vem cá, como é que nós vamos resolver essa questão? E aí uma menoria, o grupo, começa a procurar a solução para aquele ali. Quem tinha um recurso? E aí me parece que fica a primeira lição de solidariedade. Ou seja, uma menoria, alguém chegou e falou assim, olha, eu tenho isso aqui, estou trazendo fulano que tem cinco pães e dois peixes. Então, essa proposta, essa primeira hipótese de Kardec me faz, me convida às questões de natureza moral. Por exemplo, na casa espírita, nós temos uma multidão ali com uma necessidade, naturalmente que é individualizada, mas vamos interpretar todos eles nesse estado de pão espiritual. E nós temos um grupo menor, né, que foi convidado para ali multiplicar. Ali estão encarnados, na condição de orientadores, de palestrantes, né, de zeladores da instituição, o pessoal da limpeza, doutrinadores, médios, pacistas, que vão multiplicar todos os recursos que aquela multidão vai precisar. Agora, imagine se todas essas pessoas, esses agentes envolvidos, a menoria, fizesse, não estivesse ali presente. Seria como se, ao perguntar, tem algum pão? Por que nós podemos, não, nós não temos, eu não tenho dinheiro para comprar também. Então, me parece que essa ideia de solidariedade, sobre o aspecto alegórico, na primeira hipótese, fica bem clara. Olha, o que nós podemos fazer por essas pessoas? Não, você pode multiplicar essa bênção. Jesus não vai estar na nossa casa espírita sábado para palestrar, como há dois mil anos atrás, pessoalmente. Aqui, as ondas da Rádio Rio de Janeiro, de alguma forma, representam justamente essa multiplicação, dessa mensagem que vai saciar todas as pessoas, todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir agora. Nós estamos multiplicando aqui recursos que, às vezes, a gente sequer imagina. Talvez tenham pessoas que, ao ouvir um programa, não só o nosso, claro, mas um programa da rádio, de repente desliga o rádio, sai da internet e agradece a Deus, e diz assim, Puxa vida, eu estava pensando em fazer uma coisa e não vou fazer mais. Minha corte certa feita na OZERJ, havia, não sei se ainda existe uma lanchonete em frente, do outro lado da rua, e eu parei para tomar um suco, que era quase um ritual, e aí um companheiro chegou e perguntou assim, o que é aquilo ali na frente? Leu a placa, Sociedade Espírita, e aí eu dei, assim, uma breve pincelada, ele pegou, atravessou a rua e entrou. E eu continuei ali meu lanche, não reparei, mas me surpreendi quando cheguei, um companheiro nosso, que era da... Seu Emil Frambach. Emil Frambach, apresentou o prelúdio de paz aqui. E chegou e determinado, eu falei pra você, Alexandre, você se importa, eu estava fazendo algo no computador numa sala, e ele falou assim, você se importa de eu usar esse espaço aqui? Eu falei, não senhor. Saí e ele entrou com aquele companheiro, o que havia me abortado na lanchonete. Passado algum tempo, eu me envolvi em outras atividades, uma hora mais ou menos depois, esse companheiro chegou, esbarrou comigo nos corredores, falou assim, se despediu, falou assim, meu amigo, muito obrigado por vocês terem me recebido aqui. Eu falei assim, porque hoje, quando eu te cumprimentei ali na lanchonete, eu entrei ali pensando assim, eu vou fazer aqui um lanche e vou pra casa, porque a minha ideia era me suicidar. E o companheiro que me recebeu, esse refinanciou o Emil, me trouxe pra uma conversa e eu saio daqui com uma outra cabeça, com uma outra ideia. Então, na verdade, vejamos que às vezes diante, após um programa, após uma mensagem, muitas pessoas, às vezes, receberam esse pão espiritual e foram saciados na sua problemática, então me parece que esse é um ponto pra reflexão. E a outra, a que Kardec coloca é justamente D, e aí mais uma vez, a capacidade de Jesus no seu poder fluídico. Você colocou bem, e o Chico uma vez deu uma lição, né? A pessoa de barriga vazia, às vezes, não vai conseguir ter recursos pra poder atentar as questões de ordem espiritual. Jesus, por ser um Espírito puro, é possível que tenha, ali, durante a sua palestra, a sua pregação, ter, do seu magnetismo, ter saciado, ou ter deixado as pessoas com uma sensação, né? De que não precisava, de que não estavam com fome, de modo que ele pudesse dar um ensinamento, e, com isso, a quantidade de alimento que tinha, de alguma forma, saciou, e as pessoas ficaram com a ideia do milagre. Então, me parece que uma ou outra hipótese nos dão elementos ricos pra reflexão e ver que é preciso, e daí eu gostaria de lhe ouvir, porque me parece que essa ideia do quanto nós temos, né? Porque nós pedimos muito ao alto, né? E você acha que faz sentido o alto, às vezes, exigir da gente que a gente tenha, pelo menos, algo pra ser multiplicado? Será que nós precisamos também ter algum recurso pra que a providência divina possa agir em cima disso? Sim, com certeza, amigos ouvintes, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 48, Multiplicação dos Pães, comigo, André Monteira, aqui conosco também o Alexandre Almeida, e ali na técnica, o Heber. Alexandre, é interessante que o Emmanuel, ele vai comentar esta passagem evangélica, inclusive, está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, publicada pela Federação Espírita Brasileira. No livro, no Caminho, Verdade e Vida, no título Tende Calma, na mensagem Tende Calma, O Emmanuel, ele vai dizer justamente pra nós que, de alguma maneira, você tem como multiplicar o... Todos nós somos multiplicadores. Todos nós temos essa condição. Ali é uma passagem que talvez a gente fique muito na discussão se o pão foi multiplicado ou não. Quando, na verdade, o âmago da questão não é isso. O âmago da questão é o que eu tenho para multiplicar. Quantos pães tem? Ele faz essa pergunta, o Emmanuel entra nessa questão. O que tem, diz aí, né? Ah, tem uns cinco pães e dois peixes. Então, vai e multiplica. O que você, Alexandre, tem aí? O que eu, André, tenho? O que nós temos? Ah, eu tenho dez reais no bolso. É isso que você tem? É só isso que você tem de faculdade? Então, vai multiplicar. Ah, o que você tem? Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Então, vai e multiplica esse tempo com alguém. Use esse tempo bem, né? Use isso para ensinar alguém, para instruir alguém, para esclarecer alguém. O que você tem? Ah, eu tenho um carro. Então, coloca esse carro. Multiplica esse dom. É mais ou menos... De utilidade a ele, né? Oi? De utilidade a esse recurso. De utilidade. É mais ou menos como a parábola do semeador, que saiu a semear. A gente pode fazer uma analogia com isso. Ah, ele saiu a semear, metade das sementes caiu no solo. Um solo árido, outra metade caiu nos espinhos, outra caiu em solo fértil, e aí multiplicou, né? Uma o espinho abafou, a outra não aconteceu nada porque estava na pedra, e outra caiu em terra boa, multiplicou por cem. A parábola do... A parábola do... Deu um branco agora. Aquela parábola que cada um ganhou dois denários, um ganhou cinco e o outro... Um ganhou uma, outro ganhou duas moedas, outro ganhou cinco. Mas como é que é o nome dessa parábola? Que um enterrou... Tu tá do trabalhador? Não. Na última hora? Um enterrou a moeda... Deu um branco agora no nome da parábola. Um enterrou... Um enterrou uma, o que tinha duas multiplicou por mais duas, e o que tinha cinco multiplicou por dez. Então, sei, um tinha uma faculdade, o outro tinha duas, duas faculdades, multiplicou por mais duas, e o que tinha cinco multiplicou por mais dez. Ele ainda falou, aquele que mais foi dado, mais será cobrado. E ele manda retirar aquele que enterrou a... o denário, ele manda, ó, pega e dá para o que multiplicou cinco, que muito será dado, muito será cobrado, muito que foi dado. Então, vou ensinar, lembro até o final do programa, o nome dessa... Eu também... Dessa parábola, né? Mas você vê o quê? Aqui tá falando de multiplicação. O que tem de sair, né? Ah, eu tenho uma... Eu tenho uma faculdade aqui. Então, você tem que multiplicar essa faculdade para o bem de alguém. Isso vale também, André, nas questões materiais, né? Porque muitas das vezes a pessoa... Parábolas dos talentos, talentos, Alexandre Almeida. Você salvou. Salvamos aqui. Quais são os seus talentos, né? Isso, isso. Exatamente porque, por exemplo, a pessoa tá desempregada, aí vai fazer um... Se inscreve para um concurso público. Tudo bem, me alisto pedir, eu vou orar. Mas se eu não pegar no livro, se eu não me dedicar nos estudos, vai ficar complicado. Então, a vida, a providência de vida vai ser, bom, o que tens aí? Eu tenho aqui o meu esforço, eu tô dormindo mais tarde, eu tô me dedicando, eu tô indo na casa de um companheiro, eu tô pesquisando, eu tô indo pra biblioteca estudar, ou seja, então, a providência divina vai socorrer em cima do nosso esforço. Então, me parece que a observação feita por você é muito pertinente, muito mais do que concentrarmos o nosso esforço. é válido, se um dia chegasse a informação de uma forma mais precisa, se era realmente o pão material, ou se estava falando do pão espiritual, mas o fato é a essência da questão, né? Como você colocou, Emmanuel abordou muito bem. Nós temos que produzir algo identificar, né? Isso, em benefício de outro, de modo que a providência divina possa multiplicar em favor de todos nós. É, o primeiro fato é saber que todos nós somos dotados de algum talento, de alguma faculdade que possa ser colocada em benefício do nosso semelhante. Que Jesus fala, que tem, Isaia? O que vocês têm? E é isso, o que você está fazendo com isso que você tem? Ah, não estou fazendo nada. Enfim. E perguntou, o que temos aí? Dá para comprar para atender a todos? Né? Que poderiam dizer, ele estava reunido com um grupo separado, né? Sim. Ele não fala assim, olha, não dá para o... Porque, raciocinando pelo senso comum, numa pequenez espiritual, o que, de repente, esse grupo faria, olha, a gente tem aqui, quantos você tem aí, André? Ih, Alexandre, eu só tenho tanto, vai dar muito mal aqui para o nosso pequeno grupo aqui. Olha, dentro de um exemplo de um egoísmo, a gente ia... é muito razoável encontrar um diálogo nesses termos. E olha, nem adianta que não vai dar para todo mundo aqui, vamos comprar aqui para a gente, nosso grupo é mais reduzido, mas Jesus já descartou, já propôs que o entendimento fosse em favor de todos. O que tem aí? Dá para comprar para todo mundo? Olha, não dá para comprar. Aí o outro já foi, já buscou alguém que tinha os recursos que foram apresentados. E isso denota que ele se identificava em cada um recurso para isso. Cada pessoa identifica esse recurso. E muitas vezes a gente, para ajudar, eu queria ganhar na loteria para poder ajudar o meu semelhante. Será que é só essa possibilidade? Será que nenhum de nós tem recurso? Tem talento para ser multiplicado? É óbvio que os talentos, e quando a gente fala em talento, são as capacidades. Capacidade material, capacidade moral, capacidade intelectual de ajudar o teu semelhante. Ninguém tem algum tipo de capacidade. A gente lembra até daquela passagem do Bizerra de Menezes, que quando um companheiro vai na reunião na federação, o aborda nas escadas, e diz que estava desempregado, com família, passando dificuldade, e que precisava de um recurso financeiro. O doutor Bizerra não tinha recursos. Tudo que ele tinha, também ele colocava em prol do seu semelhante. e ele coça o bolso, só tinha o tique do bonde. E ele foi dar um abraço no companheiro. Ele abraça esse companheiro e fala para ele, ó, vai para casa, faz uma oração, abraça também os seus familiares. E o companheiro retorna na semana seguinte, dizendo que fez isso, muito agradecido a ele, que ele dormiu, que eles dormiram bem aquela noite que eles não tinham nem o que comer, que no dia seguinte ele saiu para trabalhar, saiu para procurar emprego e conseguiu uma colocação. Foi saciado sobre todos os aspectos, né? Materialmente e espiritualmente. E o que o doutor Bizerra tinha, um abraço, colocou em prol do semelhante, multiplicou. Mas amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, desejando muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Voto muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Estamos estudando juntos, já sabemos, estamos no capítulo quarto da segunda parte, capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os espíritos sofredores, suas trajetórias, a forma como viveram, como construíram os seus sofrimentos e a parte inaugural deste capítulo é assinada pelo Espírito Jorge e trata de uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1960. Kardec, ao final da comunicação que ele transcreve, evidentemente, ele declara que nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? Indaga Kardec, evidentemente, com a resposta implícita ali encaixada na própria pergunta, porque para o espiritismo nós sabemos os espíritos que transgridem a lei de Deus tornam-se maus, mas têm sempre renovadas oportunidades de assumirem a sua responsabilidade e de se reconstruírem na trilha evolutiva, porque Deus quer que todos nós, filhos seus, possamos gozar da felicidade que todos desejamos e dizemos que desejamos, mas nem sempre atuamos, fazemos as melhores escolhas para irmos nessa direção diretamente sem o sofrimento. O sofrimento é uma parada e uma estrada necessária e obrigatória para todos que infringem a lei de Deus. Então, nesse particular, nós vemos, baseados todos nós nos estudos da doutrina espírita, para introduzirmos o texto do Espírito Jorge, que ele titulou O Castigo, nós temos aqui uma recuperação de alguns conceitos básicos da doutrina espírita. Por exemplo, em nossa existência, neste exato momento, e se estivéssemos agora, neste exato momento, desencarnando, deixando pessoas, o que iríamos encontrar ou o que vamos encontrar efetivamente no plano espiritual com a nossa desencarnação? Na verdade, coisa alguma se aniquila no universo, portanto, a nossa consciência, as nossas energias permanecem conosco. Por exemplo, no campo da química, nenhum átomo se perde. No campo da física, nenhuma força, nenhuma energia se dispersa, se dissipa, segundo a ciência. Então, é exatamente nesse contexto que nós garantimos que continuamos vivendo no plano espiritual. e temos do ponto de vista da nossa desencarnação, nós temos que o morrer é um processo. Os especialistas todos nos dizem que desde que nós nascemos, já começamos a morrer, já começamos a, entre aspas, envelhecer no sentido do desgaste das nossas forças e energias físicas no corpo físico. Portanto, o morrer é um processo, é que nós não nos damos conta dele. A morte é um fenômeno que faz cessar o funcionamento dos órgãos do corpo físico. O corpo morto é um momento subsequente após a cessação da vida no corpo físico. Então, nós estamos caminhando para o estado cadavérico do próprio corpo. São esses estágios, essa trajetória que nós todos atravessamos e todos já vivemos isso muitas e muitas vezes quando cessaram outras encarnações nossas. Porque, no fundo, no fundo, a alma está sempre presente, inclusive no intervalo entre as encarnações. E, nesse momento, quando não está propriamente encarnado o espírito, que é quando ele está na condição de alma, segundo Kardec, em O Livro dos Espíritos, mas no intervalo entre as encarnações, o espírito está na condição de espírito errante, que aspira, deseja, um novo destino, uma nova encarnação e espera essa nova encarnação. Nós temos essa explicação direta em O Livro dos Espíritos na resposta à pergunta de Kardec, que tomou o número 224. Os espíritos orientadores da humanidade responderam ao nosso querido codificador e nós já temos a contingência da vida do espírito e quando está na condição de alma como encarnado. Então, nós temos que o espírito tem um perispírito, que é aquele corpo intermediário semimaterial, semispiritual, que liga o espírito à matéria, porque o espírito não se comunica diretamente com o corpo físico e temos naturalmente o corpo físico. No corpo físico, nós temos a personalidade naquela encarnação com as características não só do corpo físico, mas também as características da individualidade que está presente justamente no corpo perispiritual. Então, o perispírito, que é esse elemento intermediário, é uma organização semimaterial, semispiritual, que é constituído por um fluido que é próprio dele, perispírito, que ele, ao reencarnar, ele trouxe ou constituiu com os fluidos da atmosfera do planeta em que ele está encarnado. A morfologia e a aparência do perispírito é a da encarnação, da última encarnação ou da encarnação recém-finda. É com essa morfologia, com essa aparência, que os espíritos, de um modo geral, na maioria, diríamos, absoluta, se apresenta aos médiuns videntes e, então, eles descrevem a aparência do espírito que está vendo. Então, o perispírito atravessa várias vidas, várias reencarnações e tem os registros, carrega os registros de todos os atos, de todos os pensamentos, de todas as encarnações que viveu aquele espírito. e ele guarda também as sensações e através dele que nós experimentamos as nossas sensações e há ainda a questão do peso fluídico. Nós já conversamos várias vezes sobre isto aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e nós sabemos que quanto mais sutis, quanto mais rarefeitas as moléculas do perispírito, mais rápida é a desencarnação ou mais rápido se encerra o processo de desencarnação por causa justamente do peso específico do perispírito que é definido pelas moléculas sutis e rarefeitas, ou seja, pelas conquistas espirituais, morais, emocionais, psicológicas do espírito e com ele como perispírito rasgam-se vastos horizontes ao espírito no plano espiritual. É em função das afinidades que tem o espírito com todos os outros que lhe são conhecidos, mas todos os outros que guardam como ele as mesmas tendências, os mesmos desejos de serviço a Jesus, ao bem, e então é por força das afinidades que os espíritos se conduzem para o convívio de grupos similares. Naturalmente que aqui vige a lei de atração e o que vale para os espíritos bons para se reunirem aos grupos similares que desejam o bem também vale para os espíritos que têm afinidade com os maus ou com tendências mais. É uma lei da natureza análoga exatamente a outras leis que a física que a ciência estuda, por exemplo, as leis da gravidade, as leis da atração e isso fixa a sorte das almas depois da morte para a felicidade ou para determinadas experiências menos felizes. Mas afinal, o que é que o espírito leva para o plano espiritual? Bem, ele pode lembrar e levar a doçura ou o amargor, o desejo de ir para um mundo melhor. Todos desejam, mas é preciso aquisições para um mundo melhor. Conhecimento e inteligência é o que o espírito leva para o plano espiritual. conquistas morais, o mesmo perfil psicológico, isto é bem importante, a consciência do eu e a vontade. Isso é o que ele leva, mas para onde o espírito leva essas situações, essas aderências, essas conquistas ou esse perfil? Ele leva o espírito para onde? Para o nada? Nós sabemos para o nada dos materialistas em absoluto. Não, o espírito vai justamente para reunir-se aos grupos similares em determinados locais que caracterizam as suas afinidades, as suas semelhanças de gostos, de comportamentos e tudo mais. Lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta de Kardec, que tomou o número 958, os espíritos orientadores da humanidade declararam que o nada não existe. Portanto, o materialismo está completamente posto por terra. como se diz o espiritismo acabou com o materialismo. Isso porque o espírito vai para junto dos grupos similares em locais determinados próprios digamos organizados ou habitados por espíritos que têm essas afinidades para o bem ou para o mal compatíveis com o peso fluídico do perispírito. Portanto, os espíritos puros ou purificados, os espíritos felizes que nós já estudamos no primeiro capítulo da sequência que Kardec estabelece aqui para o nosso estudo que no caso da segunda parte é o capítulo segundo os espíritos felizes levam luz própria. Por isso nós vimos como eles se tornam leves estão sempre maravilhados com as belezas recebidos por outros espíritos puros mas os espíritos sofredores e é disso que trata aqui o texto do espírito Jorge com o qual ele abre Kardec abre o capítulo quarto espíritos sofredores esses levam o sofrimento o desequilíbrio o medo a dúvida e tudo mais nesse momento em que nós estamos aqui conferindo o que acontece aos espíritos estudando juntos eu Nádia do Couto Vale e você amigo ou amiga ouvinte internauta o quarto capítulo da segunda parte de O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo no programa Luz na Penumbra pela Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade Kardec portanto abre este capítulo quarto da segunda parte de O Céu e o Inferno com os espíritos sofredores e com o texto titulado O Castigo pelo Espírito Jorge que é uma exposição geral assim mesmo Kardec definiu e apresentou o texto exposição geral do estado dos espíritos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos essa exposição geral foi ditada a Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860 pelo Espírito Jorge como já mencionamos anteriormente na verdade o que é então o sofrimento o sofrimento segundo a doutrina espírita é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei de Deus que rege a evolução humana por parte do Espírito o Espírito está transviado da lei de Deus que rege a nossa evolução humana e portanto a consequência inelutável dessa incompreensão dessa teimosia desse afastamento da lei de Deus é o sofrimento porque o Espiritismo tem na responsabilidade uma pedra mestra de toque que decorre do uso da liberdade que é uma outorga de Deus por sobre a criatura por sobre todos nós mas nós precisamos usar a nossa liberdade o nosso livre-arbítrio com absoluta responsabilidade que é exatamente o que ocorre no nosso processo de educação como Espíritos um processo patrocinado criado pela lei de Deus para todos nós e então nós temos esse conceito de transviar de o Espírito transviar-se na lei de Deus e aí nós vemos muitos casos inclusive de Espíritos recém-encarnados ainda nos corpos infantis como crianças podem oferecer um perfil cruel através de comportamentos em que maltratam os animais portanto a natureza com os irmãos com os idosos etc fixa-se ou então já está fixado no perispírito quando nós vemos aqui o perfil do Espírito e as suas tendências é o que nós estudamos em o livro dos Espíritos as perguntas 582 e 583 em que nós vemos os que se valem da posição no trabalho na chefia enfim é uma situação como a conquista ou o acúmulo de experiências que revelam o estado e o estágio evolutivo dos Espíritos já quando estão em corpos infantis portanto praticamente recém-encarnados o nosso grande filósofo poeta Léon Denis em sua obra Depois da Morte no capítulo 13 ele diz que o sofrimento é um instrumento de toda elevação é o único meio de nos arrancar a indiferença e a volúpia porque então passa algum tempo até às vezes uma encarnação mesmo ou mais de uma encarnação como nós verificamos quando conversamos a mesa mediúnica com os nossos irmãos desencarnados e então às vezes passa exatamente algum tempo às vezes uma encarnação às vezes mais de uma encarnação e o castigo não chega porque Deus vai nos dando outras oportunidades para nós despertarmos na consciência e não precisarmos sofrer o que se chama particularmente na teologia católica de o castigo fundamentalmente não é o castigo esse é o título que o Espírito deu aqui ao seu próprio texto mas do ponto de vista pela carga pesada que tem essa palavra castigo pela teologia católica no Espiritismo nós dizemos que é a oportunidade de recomposição de restauração do Espírito para o lado bom em O Grande Enigma outra obra do grande de Leão Deni ele nos diz que o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida por vezes é uma forma de justiça de corretivo a nossos atos anteriores e longínquos já em O Porquê da Vida outra de suas primorosas obras Leão Deni nos diz que em todo o universo o sofrimento é sobretudo um meio educativo e purificador mas é um impositivo da evolução segundo Vitor Hugo em sua obra Sublime Expiação através de Divaldo Pereira Franco como médium e no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos várias explicações sobre o sofrimento no capítulo V intitulado Bem-aventurados os aflitos a questão que está aqui posta é a respeito portanto dessa experiência que o Espírito precisa atravessar para se redimir perante a própria consciência quando se afasta da lei de Deus Kardec tratou do assunto em O Livro dos Espíritos a partir da pergunta 1003 e foi até a pergunta 1009 em que nós vemos muito claramente que o castigo ou o sofrimento é a consequência natural derivada do falso movimento da alma falso movimento aqui no sentido de movimento transgressor da lei de Deus que vai contra a lei de Deus e então o Espírito culpado nós vemos aqui em O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo nós temos as considerações do Espírito Jorge no texto por ele psicografado na Sociedade Espírita de Paris a respeito do homem ou do Espírito culpado nós conferimos isso à mesa mediúnica com muita frequência porque o Espírito vai se encharcando no mal ele vai repetindo as escolhas erradas afastadas da lei de Deus da vibração do bem mas tudo tem um fim e o Espírito acaba cansado de fazer o mal ele próprio nos diz isso à mesa mediúnica e aqui no texto do Espírito Jorge Kardec que Kardec transcreve aqui para nós ele nos diz por fim estenuado de forças e de crimes o homem vai morrer estendido numa enxerga ou num leito o que importa o homem culpado sente sob aparente imobilidade revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações fechadas as pupilas exatamente como nós dizíamos o corpo morto fechadas as pupilas ele vê um clarão que desponta ouve estranhos sons a alma prestes a deixar o corpo agita-se impaciente enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas quereria falar gritar aos que o cercam retenham-me eu vejo o castigo impossível a morte sela-lhe os lábios esmaecidos enquanto os assistentes dizem descansa em paz e contudo ele ouve flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar uma força misteriosa o atrai vê e reconhece finalmente o que já vira espavorido ele o que se lança no espaço onde desejaria ocultar-se e nada de abrigo nada de repouso retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez castigado confuso e escarnecido por sua vez vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça mostrando-lhe o Deus vingador o Deus triunfante de todo o mal e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos fazemos aqui uma ressalva com relação a uso da palavra vingador Deus não é vingador Deus é educador mas na no catolicismo na teologia católica sempre há e junto a algumas criaturas há ainda a ideia de Deus vingador mas nós sabemos que Deus não vinga porque ele não se molesta ele não se sente agredido pelos filhos que escapam a sua lei portanto Deus não é vingador mas é educador e faz veger a lei que ele próprio criou para a orientação a vivência a evolução e o restabelecimento a restauração ao campo do bem dos seus próprios filhos que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora a a a a a a a a a